No próximo domingo, dia 13, o Distrito de Brejo do Amparo receberá o primeiro festival Arte Capoeira Camará Capoeira. O evento começa às 9 horas e conta com apresentações de capoeira, maculelê, batizado e troca de graduação. Bem, esse é o segundo festival de Arte Capoeira, Camará Capoeira do Servir, que agora expandiu, tem um núcleo no Brejo do Amparo e Barreiro. Tanto é que aqui vai acontecer o segundo festival e no Barreiro vai acontecer o primeiro festival de Arte Capoeira, Barreiro e Brejo. Só que o pessoal do Barreiro vai vir fazer o seu evento aqui no Servir e o segundo evento, que vai ser no domingo, o evento é sábado e domingo. O primeiro evento, sábado, dia 12 de fevereiro, aqui no Servir. O segundo evento, no domingo, dia 13 de fevereiro, no Brejo do Amparo, a partir das 9 horas da manhã, vai ter apresentações culturais, batizado, troca de graduação, roda com os convidados. E esse evento é uma organização de um projeto, um projeto social, ele não tem fins lucrativos, ele é social, não cobra, não cobra nada. Vai acontecer nesse período, seguindo as regras de segurança, as normas de segurança, uso de máscara, álcool em gel. A gente vai estar desenvolvendo aí, convidamos aí o pessoal, a população, que poder comparecer, mas assim, seguindo as normas, como a Vigilância Sanitária, ela está aí para nos mostrar que a pandemia não acabou, então temos um número assim, como diríamos, reduzido. A gente não pode expandir, não pode convidar todos de fora, mas pelo menos a população de Januária, que tem afinidade com a capoeira, que tem aquela afinidade com a capoeira, está comparecendo, está prestigiando, que é um evento muito bom, porque Januária é uma terra de cultura, Januária é uma terra cheia de artistas, e tanto artista no meio capoeirístico também, tanto é que vários professores formados aí para fora, o mestre do grupo, o grupo é o grupo Camará, o mestre do grupo, o mestre Jaraguá, Mato Grosso do Sul, tem um projeto lá no Mato Grosso do Sul, em Pontaporã, trouxe esse projeto para cá, fiz a solicitação para ele, ele aceitou a minha solicitação, expandiu, fez com que eu trouxesse esse projeto para cá, em parceria com o Servi, projeto Servi Cidadão, e o Servi, com o início das aulas, vai estar fazendo suas matrículas do projeto, projeto aqui de capoeira, projeto do futebol, e eu estou fazendo o convite para o pessoal aí, que prestigia e que valoriza a capoeira. Música